Olá, quarta-feira, dia 9 de outubro, começa agora ao vivo pela sua TV Claré, emissora afiliada à TV Brasil, o programa Fazendo Arte. E a gente já dá início aqui no nosso cantinho, esse aqui é o cantinho Fazendo Arte em Casa. Ao longo da semana a gente vem falando aí pra você de casa, pra enviar o seu material, que esse cantinho aqui é feito especialmente pra mostrar o trabalho que você faz aí do outro lado da telinha. E quem mandou o trabalho pra gente hoje foi a Cacilda, do bairro Cidade Jardim, aqui da cidade de Rio Claro. Ela mandou pra gente aqui essa bonequinha feita em tecido. E olha que bacana, não é apenas uma bonequinha não, gente, ó. Quando você abre ela aqui, ó, é um potinho pra você guardar as coisas dentro. Então a dona Cacilda, ela tem 73 anos e fez esse artesanato aqui, esse porta-mantimentos e mandou pra gente. Então se você faz artesanato aí na tua casa também, pode enviar aqui pra TV Claré, o telefone nosso é 19-21-11-7000, 21-11-7000, nesse telefone você tem mais informações de como você pode enviar o material pra gente aqui na televisão. O nosso endereço é Avenida 16, número 859, entre as ruas 8 e 9, no bairro Santa Cruz, em Rio Claro. Bom, e como estamos ao vivo, nesse mesmo telefone, gente, vocês podem ir ligando pra concorrer ao nosso sorteio do dia. A gente vai mostrar pra vocês agora o que nós vamos sortear. É um trio de bichinhos aí que servem como chaveiro e quem vai ensinar essa técnica pra gente hoje, ela que está de volta, que trabalha com reciclagem, tá super na moda isso, é a artesã Silvia Brustelo. Silvia, pode entrar. Bom dia. Bom dia, Vlada. Obrigada por estar de volta aqui com a gente, Silvinha. Obrigada, eu, de ter convidado novamente. Imagine. Nervosa, como sempre. Ah, imagine, mas não tem que ficar nervosa, não. Foi tão bem da primeira vez. Começa a tremer. É assim mesmo, gente, programa ao vivo. Bom dia, pra todos. Até se acostumar, né, Silvia? Até acostumar. Tá acostumada a dar aula, a conversar, né, quando chega na frente da câmera parece que dá um medo, né? Dá. Eu também fico assim, eu sempre fico apreensiva antes de começar o programa. Dá pânico. Bom, Silvia, o que é esse trabalho que você trouxe pra gente hoje, pra explicar melhor pro público? Hoje é meia de seda. Então, a gente tem... São bichinhos feitos com meia de seda. Super fácil a técnica? Ah, é fácil. Tranquilo. É tranquilo. É um pouquinho assim, elaboradinho, mas muito tranquilo, muito facinho. Tem que ser nas crianças, né, por causa dos bichinhos. Exatamente. Aliás, essa semana toda nós estamos fazendo artesanatos voltados pra criançada, né? Porque sábado, dia 12 de outubro, é o dia das crianças. Então, a gente fez um programa especial durante toda essa semana. E as minhas artesãs convidadas, elas colaboraram e elaboraram técnicas aí pra desenvolver pra criançada em casa. Então, Silvinha, antes da gente começar o passo a passo, é claro, a gente vai chamar a lista de material pra ver o que você, em casa, vai precisar pra fazer esse artesanato do dia. Cachorrinho em meia de seda Materiais Meias bouclé Espuma cilíndrica de 10 milímetros Um par de olhos Manta acrílica Fibra acrílica Linha mágica Agulha e linha de costura Tinta ou canetinha de tecido Tesoura E cola quente Bom, com a nossa lista de material anotada, é hora da gente começar o passo a passo. Vambora, Silvinha, vamos fazer arte, então, hoje, nessa manhã de quarta-feira. Você deu sorte que eu esqueci um pacote de manta acrílica. Não tem problema, Silvinha. Não, que você ia fazer junto comigo. Ah, eu ia fazer, não tem problema, Silvinha. Olha, o primeiro passo é riscar, certo? O molde eu vou colocar depois, né? Você me manda o molde pra disponibilizar? Mando, mando sim. Então, gente, ó, esses moldes aqui que a Silvia vai estar utilizando no nosso artesanato de hoje, nós vamos disponibilizar ele na nossa página no Facebook, que é o Fazendo Arte. Aliás, se você não curtiu a nossa página ainda, não deixe de acessar lá, Fazendo Arte no Facebook. Lá vocês podem rever todas as aulas que as artesãs apresentam aqui no programa, conferir os bastidores do programa e ter mais informações sobre o trabalho que elas realizam aqui. Flávia, meia de seda, pra quem não conhece, vem assim. É uma por pacotinho. Tá, onde a gente compra isso e qualquer casa de artesanato, né? De artesanato. Muito bem. Qualquer casa de artesanato. Aliás, gente, eu vou aproveitar que a Silvinha tá falando sobre a meia de seda aqui, olha. A gente tá em parceria aqui o nosso programa com o Ateliê da Costura, aqui da cidade de Rio Claro. Então, lá vocês podem encontrar uma infinidade de materiais pra fazer o seu artesanato, assim como a meia de seda e muitas outras coisas, pra fazer o seu trabalho, a sua arte em casa. Então, é o Ateliê da Costura, aqui na cidade de Rio Claro. É, porque... E já vem assim, de várias cores, né, Silvinha? Vem lisa também, essa é a bouclé, que a gente usa. E pra fazer esses bichinhos, você pode usar a cor que você quiser e o lisa ou a bouclé. Ótimo. O cachorrinho, que eu vou ensinar hoje, o cachorrinho. Você pode combinar, não precisa ser tom sobre tom. Porque quanto mais diferente, mais graça vai dar. Ótimo. Pode ser branco e preto, a cor que quiser, que nem aquele, esse que eu vou fazer agora, certo? Aí você coloca, ó, o corpo, você vai cortar uma vez, a cabeça uma vez, o nariz uma vez e as patinhas, quatro vezes. Tá, essa meia aqui, então, Silvia, eu vou abrir ela? Abre ela todinha. Posso? Vamos só mostrar pra você. Aí eu quero. Olha, deixa... Pode falar. Deixa eu te dar uma dica. Você faz assim. Ah, tá. E vai cortando. Então, ó, gente, a gente vem aqui, como se você fosse calçar a meia no pé mesmo, né, Silvia? Isso, isso, isso. Aqui, assim? Isso, agora... Não, eu já errei. Porque ela enrugou tudo. Não, pode... É, ela enruga mesmo. Vamos de novo, então, gente, porque, olha, eu preciso aprender, né? Você pega, certo? Daí você vem aqui, ó. Calça na mão. Ah, tá, peraí. Pra você ter aqui, ó, uma aberturinha. Tá vendo? Assim, Silvia? Mas você pôs ao contrário. Ah! Ao lado contrário. Não tem problema. É, não tem problema também. Pode começar de lá. Então, vamos de novo. Aqui? Não, começa por aqui. Tá, por aqui, então. Aqui. Isso. Gente, vocês tenham paciência em casa, viu? Porque eu tô fazendo a vez de você. Então, é até bom ensinar, mostrar, porque quem não tem a habilidade... A habilidade que nem eu, né? Vai dar uma sofridinha, mas depois pega o jeito... Vai ficar a manhã inteira aqui e não vai sair isso aqui, né? Sai sim aqui. Agora você só pega a tesoura e vem. Ah, tá. Então eu venho aqui assim? É, ó, vai cortando. Como se eu estivesse cortando aqui agora, tá vendo? Ai, que medo. Pode ir cortando. Vai? Aê! Sem medo de ser feliz. Aê! Cortei, gente. Cortou. Muito bem, ó. Olha lá. Deu certo, saiu. Certo? Aí você põe os moldes, né? Ah, tá. E eu gosto de fazer isso aqui, ó. Colocar uma fitinha assim, pra colar aqui e ficar bem mais prático pra você. Uma fita crepe mesmo, né? Isso. Porque o alfinete, às vezes, você pode enrugar o tecido, você pode furar, dar um pique. É mais... Daí cola aqui. Cola aqui e fica mais segura lá. Recortou? Recorta. Não tem segredo. Tá aqui, recortado. Muito bem. Só guarda o avesso direito. Uhum. O avesso. E agora a gente vai... Fazer, ó. Aqui, ó. Esse é o... A manta acrílica que foi pedindo. Certo. Uma coisa bem fofinha. Parece um algodãozinho assim, né, Silvia? Isso. Só que é chamada de acrílica porque você viu como ele desliza? Uhum. Então você pega, dá uma... Deixa eu tirar isso aqui pra cá, pro pessoal ver melhor. Faz uma bolinha? Faz uma bolinha e você vai pôr no meio e encapar, tá vendo? Ah, tem outra coisa também que eu esqueci de... A meia... A meia... A linha... A linha mágica. Essa aqui é a linha mágica que a gente vai utilizar? Isso. É chamada de linha mágica por quê? Porque você não precisa da nó. Não precisa? Não. Você não precisa da nó. Você dá umas... Enrolada. Três, quatro enroladinhas. Ó. Pegou o chumacinho. Prende bem aqui. Ah, fez uma bolinha. Faz uma bolinha. Pega a linha mágica. Tá vendo? Você vai... Opa. Cortou. Olha, que legal isso daí, hein? Puxa, ele já fica, ó. Ele não sai. Nossa, que bacana. Gente, ela não deu não. Ela só fez aqui assim, ó. Só fez assim e formou a trouxinha aqui, ó. A trouxinha, tá vendo? Deixa eu fazer uma coisinha mais decente. Ó, porque... O que aconteceu aqui, gente? Eu vou até mostrar pra vocês que pode acontecer em casa aí também. É importante a gente mostrar, ó. Tá vendo? A hora que a Silvia foi amarrar, sobrou um pouquinho aberto aqui, ó. Então, se sobrou um pouquinho aberto aqui, ela vai desfazer esse nó e vai fazer de novo. Então, se aconteceu isso na sua casa, você não tem problema. Não estragou, não perdeu o artesanato, não, ó. Ficou aqui, ficou uma aberturinha do lado aqui. Então, a Silvia vai, com a tesoura, retirar essa linha mágica e fazer novamente. Exatamente. É até bom que aconteça isso, Silvia. Porque as pessoas em casa, às vezes, também acontece isso. Você fala assim, ah, e agora? Vou ter que cortar outro molde. Não tem necessidade, né, Silvia? Ó, faz assim, tá vendo? Ó lá, abriu de novo. Não estraga nada. Gente, desculpa, é o nervoso mesmo. Imagine! Mas é bom que, foi o que eu falei, é bom que aconteça isso, Silvia. Parece que eu tô mais do que na primeira vez. Ó lá, fez agora. Fez de novo, tá vendo? Agora segura direitinho. Ó, a trouxinha feita. Vamos amarrar novamente. Ó lá, dá um... Ó, ele fica, tá vendo? Daí você vem aqui, gente, e vai cortar. Essa só. Ah, olha só, gente. Então, agora, tá vendo? Ó, pegou toda a parte, ficou enroladinha uma bolinha. E o que sobrou, o restinho aqui, que era essa pontinha aqui, ó, ela cortou rente e ficou a bolinha aqui. E outra coisa, não descarta isso aqui. Não descarta? Não, porque isso daí dá pra usar pra muita coisa. Dá pra fazer uma orelhinha de um ratinho, que nem tá ali, um narizinho. Dá pra fazer muita coisinha. Ah, então não perde nada, então, né, Silvia? Nada. Muito bem. A gente não perde nada. Com essa parte aí, que é mais uma partinha do corpo, é a mesma coisa, Silvia? É a mesma coisa, é a cabecinha. As patas são as mesmas coisas, as mesmas coisas também. Então, enquanto você vai fazendo a cabecinha aí, que é o mesmo processo que a gente fez aqui no corpinho, Silvia, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e a gente volta na sequência pra dar continuidade a esse artesanato do dia, que é um cachorrinho em meia de seda. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Fazendo Arte aqui pela sua TV Claré. E hoje comigo novamente aqui a Silvia Brustelo, que tá fazendo um artesanato que é um cachorrinho em meia de seda nessa semana especial do Dia das Crianças. Bom, gente, eu quero dizer pra vocês que nós temos um quadro aqui, além do Fazendo Arte em Casa, que o pessoal manda os trabalhos pra gente, nós também estamos recebendo pelo Facebook na nossa página, que é o Fazendo Arte, fotos de trabalhos que as pessoas também têm feito em casa. Às vezes as pessoas moram em outros estados ou outra cidade, ou até mesmo aqui em Rio Claro, às vezes a pessoa não tem disponibilidade de vir até a emissora. Então o pessoal tá mandando pra gente através da nossa página no Facebook. E nós recebemos duas fotos de artesanatos que tem tudo a ver aqui com a Silvia, né Silvia? A Silvia, que da outra vez que veio aqui, ela fez reciclagem em jornal. Então a gente vai conferir agora, porque depois que a Silvia veio aqui, já teve gente em casa que andou fazendo a arte que a Silvia trouxe pra gente. Vamos conferir. Rolinhos de jornal e revista se transformaram em uma linda casinha. A Bia e o Hélio de Rio Claro ainda fizeram o porta-canetas com porta-clipes, artesanato ensinado no nosso programa pela Silvia Brustelo. Ficou igualzinho ao que foi feito em nosso estúdio. Curta a nossa página no Facebook, que é o Fazendo Arte, e publique a sua foto. Em breve, o seu trabalho também vai estar aqui, na telinha da TV Claré. Quero mandar um beijo todo especial pra Bia e pro Hélio, né Silvia? Olha, essa foto que vocês viram aí do porta-canetas com porta-clipes, é esse artesanato aqui que tá na minha mão, que a Silvia trouxe da outra vez no nosso programa. Então vocês acabaram de ver aí no nosso vídeo a foto do artesanato que eles fizeram e ficou igualzinho ao que a Silvia trouxe da outra vez. E ela personalizou, você viu, né? Personalizou, eu achei que ficou maravilhoso. É gostoso isso, né Silvia? A gente vê o que o pessoal tá fazendo em casa, aproveitando as nossas dicas aqui. E você tava me contando que eles são casados, Silvia, Bia e o Hélio? São casados, são casados. São um casal muito simpático, adoro eles. Um beijão, Bia e o Hélio. Gente, muito obrigada, Bia e o Hélio, que fizeram e mandaram essas fotos pra gente. E faça você também, assim como a Bia e o Hélio, fez artesanato em casa, mande aqui pra gente que a gente vai ficar muito contente. É uma satisfação enorme a gente ver isso, né Silvia? Com certeza. É muito gratificante. Sem dúvida nenhuma. Pra gente que é artesã, nossa. Bom, Silvia, aqui eu tô vendo que você, olha, fez o procedimento em todos os moldes, pegou a linha mágica, amarrou, aqui a gente tem o corpinho, a cabecinha. Isso. Isso aqui são as patinhas, Silvia? São as patinhas. Então, mesmo procedimento, a gente só tá vendo aqui que, ó, são tamanhos diferentes. São tamanhos diferentes. O corpo, a cabeça, as patinhas e agora... Posso fazer esse, Silvia? Pode, opa. Ó, vou fazer aqui então. Como chama isso aqui mesmo, Silvia? É, lã acrílica. Lã acrílica. Coloquei aqui. Eu fui pegar justo mais difícil que ao menor, né? Eu também sou difícil, né? Mas sai. Vai fechando assim, né Silvia? Isso, isso. Tá certo aqui. Isso. Também vocês dão um desconto, gente, que é a primeira vez que eu tô fazendo, viu? Vou fechando aqui. Assim, Silvia? Isso. Agora, com essa mão, você segura a ponta aqui assim. Ah, tá. Com essa mão, eu seguro a ponta. Ó, formou uma bolinha aqui já. E segura mais na ponta. Mais na pontinha aqui, Silvia? Mais na ponta. Aí. Aqui? Isso. Aí, agora você segura com o dedão. Isso. Coloca o dedo aqui. Dá umas voltinhas e puxa. Bem apertadinho. Aí, só puxar. Tá bom assim já? Tá, tá. Puxei. Ah, você pensa o quê? Agora eu venho aqui e corto bem rente, né Silvia? Corta bem rente. Você sempre segura ao contrário. Assim? Isso. Aí, tá vendo? Porque aí você vai ter uma... Uma noção de onde eu tenho que cortar, né? Isso, olha lá. Então, peraí, eu venho com a tesoura aqui agora. E? Isso. Cortei. Ó, como ficou a minha bolinha, ficou igualzinha da Silvia, ó. Ficou muito boa. Só ficou menor, porque esse vai ser o focinho. Ah, tá. Entendi. Ficou menor que a patinha, porque esse aqui vai ser o focinho. Isso. Sobram essas linhas assim, esses... Pode cortar. A gente vai cortando, né? Pode cortar. Essas são as orelhinhas. Ótimo. Que eu, inclusive, esqueço de trazer uma... Qual que é o próximo passo agora, Silvia? Então, a orelhinha tem que ficar assim, tá vendo? A gente vai rechear também com a... Com a lã acrílica. Com a lã acrílica. E colar. Esse já é colado. Ah, tá. Tá vendo? Você leva pra dentro a lã. Uhum. Vem com a cola. Com cuidado, né, Vila? Muito cuidado. Eu vi você se queimando. Ah, não é fácil essa vida de ser artesã, não, viu, Silvia? Não, né? Ó, tá vendo? Só tem que tomar cuidado com a cola, que ela é quente mesmo, né? Então, vai passando aí e vai fechando. E vai fechando. Na orelhinha do cachorrinho. Até ficar assim. Vai contornando toda a volta. Aí. E aqui nós temos as duas orelhinhas. Essas colas, depois de feito, é só você passar a mão que ele sai tudo. Uhum. Perfeito. Silvia, qual que é o gasto desse artesanato seu que você tá trazendo pra gente aqui hoje? Ai, é mínimo, viu? Sai na faixa do quê? Uns dois reais? Dois reais. Contando com tudo, né? Tudo. Linha, cola, lã, meia. Se chegar a dois reais. Super baratinho. Super. Aí você pode vender a uns dez, quinze reais também nessa faixa. Tem lugar que eu já vi até por vinte e cinco reais. Jura, Silvia? É. Olha, gente, é um bom lucro aí, hein? É. E eu já vi por isso que eu tô falando, então... Silvia, agora o próximo... Depende muito do lugar também, né? Claro. O preço de artesanato. O preço de artesanato, né? Ô, Silvia, o próximo passo é começar a montar o corpinho? Começar a montar o... Ah, tem o... Esse daqui é o... O rabinho. Ah, o rabinho a gente vai prender com cola quente também, Silvia? Com cola quente também. Recheia e faz... Então, quanto você vai prender? Esse daqui, olha... É aquela... É uma espuminha? É... Um... Como que chama? Cilindro de espuminha. Ótimo. Então, isso aqui tá na lista de material também que você mandou, né? Tá na lista, tá na lista. Então, tá bom. Então, pro rabinho a gente vai encapar esse cilindro aqui e prender com cola quente também, né, Silvia? Isso. O focinho, também que é com lãzinha acrílica. Ótimo. Só amarrar. Então, enquanto você vai prendendo o rabinho aqui pra gente montar o corpinho no próximo bloco, vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já com a Silvia aqui pra finalizar esse nosso artesanato do dia. Não deixe de ligar pra gente, gente, 2111 7000, 2111 7000, últimos minutinhos, porque no próximo bloco nós vamos sortear os três artesanatos da Silvia aqui hoje, o cachorrinho que ela tá ensinando, o patinho e também o elefantinho, feitos em meia de seda. 2111 7000 pra você concorrer a esses três prêmios nessa semana especial do programa Fazendo Arte de Dia das Crianças aqui pela sua TV Claré. Até já! Estamos de volta com o programa Fazendo Arte aqui pela sua TV Claré, sempre de segunda a sexta, ao vivo às 8h30 da manhã. E olha, eu tô aqui nessa mesinha, aqui na nossa mesinha, com outros trabalhos que a minha convidada de hoje, a Silvia Brustelo, trouxe pra gente, que são outras opções que dá pra fazer também com meia de seda. Então, olha, tem esses ratinhos aqui que ela fez, é a mesma técnica que ela tá utilizando no nosso programa hoje, pra fazer o cachorrinho. Tem o Papai Noel também, lembrando que já estamos chegando no Natal, né? Esse Papai Noel também foi feito todo em meia de seda, o conjuntinho do Papai e da Mamãe Noel. E uma outra opção também que eu achei muito bacana, foi esse vasinho com esses girassóis aqui, com essa borboleta. Tudo isso aqui, gente, é meia de seda. Muito bacana mesmo essa técnica que a Silvia trouxe pra gente aqui hoje no nosso programa. E dando continuidade, né Silvinha, a gente vai agora montar o nosso cachorrinho. Só lembrando, gente, olha, últimos minutinhos pra você ligar 2111 7000, 2111 7000 pro nosso sorteio. Aqui é tudo com cola quente. Corpinho. Passou aí. A cabecinha. Agora é a parte mais legal que a gente monta, né Silvinha? É que a gente monta. E é super rápido com a cola, né Silvinha? É, com a cola quente. Só a meia de seda, que ela é um pouquinho demorada pra servir, ó. Mas ela cola... Bem. Aqui esse é o focinho. Lembra que eu falei? Uhum. Esse é por aqui. Vai prender embaixo. Vai prender embaixo. Esqueci de uma coisa. O que, Silvinha? O que você esqueceu? Me conta. De fazer, ó, a repartição do focinho. Aqui, vou fazer com essa linha mesmo. É com uma linha preta pra dar uma... Pra ficar mais marcado, ficar mais... Que não tem aquelas bochichinhas do cachorrinho. Entendi. Deixa eu pegar aqui o cachorrinho, aqui, ó. Aí, a bochichinha. Ah, tá aqui, ó. Vamos mostrar pra vocês aí em casa que no focinho, ela dividiu e no meio aqui, ó, a bolinha, ó. É. Pra ficar esse vinco aqui no focinho do cachorrinho. Então, faz esse vinquinho aí no meio. Isso. Faz aqui e cola aqui. Gente, você que ainda não curtiu a nossa página no Facebook, não deixe de acessar lá, que é o Fazendo Arte. Lá, a gente disponibiliza todas as aulas das artesãs aqui no nosso programa. Tem os bastidores, os moldes que nós vamos destilizar, inclusive os moldes aqui desse cachorrinho que nós estamos ensinando a fazer hoje. Esse é o focinho. O focinho é sempre uma coisinha diferente, tá? Pra dar um destaquezinho, assim, ó. Ah, a gente faz uma coisinha diferente. Faz uma coisinha diferente. As patinhas. Aliás, Silvia, você sabe que quando a gente teve a ideia de fazer o programa aqui, o Fazendo Arte, né? A gente fez um café da tarde aqui pra algumas artesãs que a gente conhecia, né? Que eu já conhecia há algum tempo. E nós estamos recebendo, gente, muitas ligações e também muitos e-mails através do nosso Facebook de artesãs perguntando como faz pra participar aqui do nosso programa, né? Então, o nosso número de artesãs tá crescendo cada vez mais e eu fico muito feliz. Então, se você é artesã e quer participar aqui do programa Fazendo Arte, quer mostrar o seu trabalho aqui, pode entrar em contato com a gente através do 19-2111-7000. E você pode vir aqui na emissora, se você é de outra cidade, tem disponibilidade, nós estamos aqui em Rio Claro, pode entrar em contato com a gente ou deixar o recadinho lá na página do Face, que eu estou respondendo todos. Muitos recadinhos estão chegando. Às vezes as pessoas falam, ah, você não tá respondendo, mas calma, gente, que eu vou responder tudo, que é muita coisa, viu, Silvia? É, né? Termina o programa, a primeira coisa que eu faço é responder os recadinhos, Silvia. Eu imagino como que é. O meu também é uma caixinha de mensagem lá, fica cheio. Aliás, Silvia, enquanto você vai colando aí, vai dando forma no nosso cachorrinho, vamos passar o seu telefone pro público que tá em casa, quem quiser entrar em contato com você. 30-23-09-53. 30-23-09-53. Isso. Tem o celular também, que tá aí no seu vídeo, que vocês já estão podendo conferir. Ou também, né, Silvia, através do seu Facebook. Através do meu filho. Que é o Silvia Brustelo. Você pode também procurar a Silvinha lá, adicionar ela lá, que tem bastante coisa lá no Facebook que vocês podem acompanhar. Só não tá como Silvinha, né? É, não tá como Silvinha, né? Tá como Silvia Brustelo. Silvinha é da Vladinha. É, de uma forma carinhosa que eu chamo ela. Que eu chamo a irmã dela também, a Sandrinha também. Ó, você tá vendo? Põe os olhinhos. Ó, Silvinha, então enquanto você vai terminando de colar, vai finalizando esse trabalho aí, eu já vou fazer o sorteio. Vamos ver quem vai ganhar? Eu vou até colocar o cachorrinho de volta aqui, porque o Guilherme vai mostrar pra gente esse trio aqui, que é o artesanato do dia que você está fazendo. Então, ó, vou mexer, caiu um pra fora. Deixa eu botar pra dentro de novo. Vou tirar o nome aqui. E quem ganhou, então, hoje, foi a Paula Maria Cunha, do bairro Mãe Preta. Paula Maria Cunha, do bairro Mãe Preta, parabéns, você ganhou o artesanato hoje do dia, que é da Sandrinha, que são esses três chaveirinhos. Silvinha, Silvinha, olha aí, tá vendo? Já tô confundindo tudo as irmãs aqui, é porque a Sandrinha tá acompanhando o nosso programa ali do outro lado da câmera, eu tô vendo ela, acabei confundindo. Ô, Paula, obrigada pela sua participação, nossa produção vai entrar em contato com você. Lembrando, gente, que, olha, quem ganha os nossos prêmios aqui, tem o prazo de 15 dias pra poder retirar aqui na nossa emissora, tá certo? Então, um prazo de 15 dias a Paula tem a partir de hoje pra retirar o prêmio aqui na nossa emissora. Finalizando, então, né, Silvinha? É, finalizando. Aí você dá uma prendidinha assim, né, depois que você termina de fazer, você deixa ele presinho com um baibantinho, alguma coisinha, pra ele dar só um formatinho. Correto. Porque daí ele fica um, um, é, curvadinho, você entendeu? Aqui você vai prender o, o chaveirinho, como está ali naquele. Vou pegar aqui, ó, pra vocês novamente. Então, aqui a gente prende o chaveirinho. Isso. Você pode prender aqui, pode prender aqui. Tanto no corpinho, quanto na cabecinha. Varia muito. Fica a seu critério aí. É, fica. E esse é o artesanato do dia, né, Silvinha? E eu marquei essas pintinhas com essa caneta de... Pra dar um charme a mais, né? É, fazer umas, umas pintinhas assim, fazer de conta que é um bigodinho. Ó, muda, você viu? Uhum. Dá um charme a mais aí no seu artesanato. Olha, muito bacana essa ideia sua hoje, através de meia de seda. Eu jamais imaginei que desse pra fazer uma coisa tão bonita assim. Dá pra você fazer vários. Ô, Silvinha, depois você disponibiliza pra gente também o molde do elefantinho e do patinho também? Com certeza. Pra quem quiser fazer em casa? Sim, sim. Então hoje a gente deu a dica do cachorrinho, mas a gente vai disponibilizar também na nossa página do Facebook o molde do patinho e do elefantinho também. Muito lindo, adorei isso aqui, viu? Ainda bem que você gostou. Muito bacana. Espero que quem tenha ganho também, né, que goste. Ah, sem dúvida nenhuma, porque é um trabalho muito bonito. Eu gosto. Silvinha, beijo pra quem hoje? Pra minha irmã querida, Rita, que está de aniversário, fazendo mais um aninho de vida. Toda a felicidade do mundo, parabéns. Te amo. Rita, um beijo pra você, olha, muitas felicidades. Um beijo também pra filhona que tá acompanhando aqui hoje, né, pra neta. Cassiana e Júlia. Cassiana, Júlia e Sandrinha. E pra minha irmãzinha, Sandra, que vai aqui. Sandra, que tá sempre acompanhando o braço direito, né? Bom, gente, olha, o programa Fazendo Arte vai ficando por aqui. Obrigada. Obrigada a você, Vladinha. Obrigada. Não fica nervosa, não, viu? Gente, o programa Fazendo Arte volta amanhã, quinta-feira, ao vivo, aqui pela sua TV Claré. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. E até amanhã. Um beijo grande. Tchau. 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 Obrigado.